Fala aí galera, beleza? Eu sou o Nadinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mano, esses dias a gente pegou 100 inscritos. E mano, foi totalmente inesperado pra mim, sabe? Porque eu não tava esperando aquilo. De um dia, tipo, no mesmo dia, eu ganhei 19 inscritos. Eu tava com 86 e fui pra 106 inscritos. Mano, foi do nada, sabe? Teve uma hora que eu fui olhar, eu tava com 86, depois subi pra 87, depois fui pra 90, depois pra 93, depois 94, depois fui olhar, tava em 98 e da última vez que eu fui olhar, tava em 105. Mano, na hora eu pirei, véi. Eu não sabia como eu ia reagir, porque eu não tava preparado. Eu pensava que quando eu chegasse a 6 inscritos, eu ia fazer uma festa. Ah, não uma festa literalmente, mas eu ia comemorar, sabia? Ficar muito feliz. Só que foi totalmente diferente do que eu tava pensando. Quando eu peguei 6 inscritos, o que aconteceu foi isso aqui. Mano, eu cheguei a 100 inscritos, mano. Eu não tô nem conseguindo acreditar. Eu ganhei 18 inscritos. Hoje eu ganhei 18 inscritos, tô com 105 inscritos agora, mano. Eu não tô nem acreditando. Mas tá, e agora? Eu pensei que, sei lá, quando eu chegasse a 100 inscritos, eu ia, sei lá, fazer alguma coisa especial. É, eu vou fazer especial. Eu pensei que eu ia ficar mais animado e ia... Cheguei a 100 inscritos, beleza. E agora? Mas eu não sei nem como reagir, mas, mano, eu tô muito feliz. Cheguei a 100 inscritos, eu mal posso esperar pra gravar um especial de 100 inscritos no meu canal. Eu tomei essa reação, sabe? Eu pensei que ia ser mais emocionante. Eu não tava sabendo como reagir, mano. Mano, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, que deixou o like, que compartilhou pra um amigo, que, tipo, convenceu a se inscrever no canal. Vocês são top, mano. É por vocês que eu tô aqui. E, mano, já faz um tempo que eu venho prometendo um especial de 100 inscritos, que quando a gente chegasse a 100 inscritos, ia ter um quadro novo aqui no canal, que ia ser respondendo perguntas, que ia ser o Nodinho Vlogs Responde. E, mano, pegamos 100 inscritos e no dia eu postei um vídeo e falei que pra vocês encheram aqueles comentários de perguntas pra eu fazer o Nodinho Vlogs Responde. E, mano, vocês fortaleceram demais meus comentários, mano. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou, que comentou uma pergunta lá, né? Que, mano, veio uma quantidade boa de perguntas pra eu fazer o vídeo aqui pra vocês. Mas, bom, vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Faz uma série igual ao seu primo? É, faltou ali, né? Mas tudo bem, tudo bem. Você tá em casa, não tem problema. Aqui nós não temos isso, não. Mano, é que eu tenho um primo que, tipo, ele faz algumas séries no canal dele, sabe? E eu tava pensando em fazer uma série também, sabe? Do jeito engraçado, do meu jeito. Só que, tipo, eu pensei e vi que aquilo não é muito a minha cara, sabe? Não é o que eu quero fazer. Tipo, eu faço algumas participações. Tô começando a fazer algumas participações no canal dele, nas séries dele. E, tipo, tô ajudando, sabe? Mas, pra mim, no meu canal, eu não me vejo conseguido me ver fazendo, sabe? Porque não é o que eu quero, sabe? Nada contra. Eu gosto de participar, de ajudar. Mas, tipo, não é o que eu quero fazer no meu canal. Vamos para a próxima pergunta. Faz um vídeo de polêmicas com o seu primo? Xiii, mano, isso aí é meio complicado, sabe? Negócio de polêmica. Eu não gosto muito, não. No vídeo eu nunca já tive algumas coisas ali, sabe? Se você não viu, vai lá ver, mano. O link do vídeo vai estar aqui na descrição. Mano, sei lá, é meio complicado. O que é que tu acha, Carlito? Pô, velho, sei lá, ver esse negócio de polêmica aí é meio complicado. É, realmente é complicado, sabe? Vocês são primos? É, faltou o assento ali. Mas, tudo bem, como eu disse, não tem problema. Mano, ele deve estar falando do meu primo, que eu já gravei um vídeo de ou nunca com ele no meu canal. E também ele já fez algumas aparições no vídeo de rico versus pobre. E respondendo a pergunta, sim, ele é meu primo. Fala aí, primo. Eu sou o galera, mas é do mesmo. Eu cheguei com o canal dele, eu cheguei chegando. Mas tu tá enfogadinho mesmo, né? Não, meu filho, não é até aqui é pra invadir mesmo. É até aqui é pra invadir mesmo. Não, se não fosse eu vou até embora, mas chegou pra invadir mesmo. Pois vai, vai, vai que bora, vai, vai. Aqui não é canal da mãe Joana pra tu tá invadindo assim, não. Vai que bora, vai. Puxa, falei igual a minha mãe. É, como eu disse na outra pergunta, ele é meu primo. Mas eu resolvi responder essa daqui também. Vamos pra próxima. Aê! Mano, esse aí é por causa do começo do último vídeo, mano. Que eu tava comemorando 100 inscritos, mano. Eu cheguei a 100 inscritos! Aê! Pra quem não viu, vai lá assistir. O link também vai tá aqui na descrição. Mano, tem uma coisa que eu percebi que eu esqueci de falar. Que o cara tem o mesmo nome que eu, mano. Que é isso? Tá me copiando, é meu filho. Vou te processar, hein. Vou te processar. Fica ligado, fica ligado. Tô de olho em tudo. Próxima pergunta. Você é de onde? Mano, eu moro numa cidadezinha do interior de Pernambuco chamada Glória do Goitá, mano. Eu, tipo, até já falei algumas vezes aqui no canal, como no vídeo Comemorar em Cidade Pequena. Se você não assistiu, assiste lá. Também vai tá no link na descrição. Mas enfim, vamos pra próxima pergunta. Qual o seu edit? Mano, com o Edith ele que dizia editor. E, mano, eu que edito meus próprios vídeos, sabe? O meu editor sou eu mesmo. E, inclusive, nesse exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu já tô editando. Olha eu ali. Salve, galera. Mano, como vocês podem ver, eu sou muito trabalhador, né? Tipo, eu me esforço pra trabalhar, pra eu mesmo. Bora, trabalhe logo, bora. Eu quero ver esse vídeo editado logo, viu? Sem demora. Calma, calma. Eu já tô editando já, já tô editando já. Agora não edita, não? Pra tu ver. Mas, mano, eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer o editor que eu uso, sabe? Pra editar vídeo. Que é o KineMaster Tumblr, mano. Que, tipo, é um mod do KineMaster, sabe? Eu vou tá deixando o link do vídeo da criadora, que ela deixa o download na descrição. E ensina como baixar aí na descrição. Vou tá deixando aí em um dos links da descrição pra vocês verem. Mas, pera aí. Eu tô fazendo propaganda de graça? Não, não. Esquece tudo que eu disse. Não. Propaganda de graça? De graça? No meu canal? Não. Não, propaganda de graça aqui no meu canal, não. Nossa, tá doido. De graça só injeção na testa, mano. Eu acho que não é esse o ditado, não. Mas deixa pra lá. Qual o seu youtuber favorito? Mano, o meu youtuber favorito é um cara que faz vídeo no mesmo estilo que o meu, sabe? Que, tipo, toma um vlog e bota umas cenas no meio. Que é, tipo, é o Jozão, mano. Ele é um youtuber bem engraçado, mano. Que eu me inspiro muito nele que ele é engraçado. Claro que eu também me inspiro em outros caras como o Cara Corraivoso, o Júlio Cossiello. Quem mais? É, eu acho que os caras mais conhecidos que faz vídeo desse tipo são eles. É, eu me inspiro nem esses três. Mas o meu favorito é o Jozão. Mano, você me ultrapassou, caca, caca. Vamos começar essa corrida. Olha, tu vai ver, eu vou ganhar essa corrida. Vem, bora ver, eu vou embora ver. Tu vai ver, eu vou te ultrapassar, viu? Quando eu acabar a contagem vocês começam a correr. Um, dois, três e corram. Eita. Como é que ele me ultrapassou? Tá, eu prometo que eu não faço mais esse tipo de piada aqui no canal. Na verdade, eu não prometo nada. Mas, mano, esse cara falou isso porque quando ele se inscreveu aqui no meu canal, eu fui olhar o canal dele, ele tava com uns 90 e poucos inscritos, assim, se eu não me engano. Só que eu ultrapassei ele, passei dele na conta dos inscritos, né? Só que esses dias eu fui olhar e ele já tava com 105 inscritos. E outro dia eu fui olhar, tava com... Foi ontem que na verdade eu olhei, tava com 110. E falando em inscritos... Seu canal está parado? Está estagnado? Ha, estagnado. Passam dias e dias e seu canal não ganha um inscrito? Isso vai mudar agora. Conheça agora o novo método para ganhar inscritos atualizado para 2020. Mas, peraí, a gente já não tá chegando em 2021? Cala a boca aí, rapaz. Deixa eu fazer minha propaganda em paz. Voltando ao assunto, com esse novo método, você vai ganhar até mais de 100 inscritos por dia. Arrasta pra cima pra você saber mais informações sobre esse método. Como você grava seus vídeos? Bom, é assim que eu gravo aqui. Tem meu Criar do Mundo, aí aqui em cima eu boto todos esses livros empilhados, eu boto esse caderno aqui e boto o celular encostado, sabe? A visão que eu tenho é essa. Aí eu ligo no celular, né? Ligo no lanterno do celular e, tipo, é cerca de 10 minutos aqui olhando pra... A câmera do celular com a lanterna ligada. Tipo, nos vídeos não fica tanto assim, porque, tipo, eu corto algumas partes. Tem alguns vídeos que fica, que eu misturo com a cena e fica, né? 10 minutos, mas tem alguns vídeos que, tipo, tem menos. Porque, tipo, eu corto algumas partes, né? Que, tipo, eu fico lá pensando no que tem que falar, que eu esqueço que tem que falar. Ou, às vezes, que, tipo, que eu repito uma fala porque é que eu falei antes e não ficou muito boa. E é, tipo, isso, véi. E, claro, quero agradecer a minha mãe por ter emprestado o celular dela pra eu mostrar aqui pra você, fazer essa ilustração, né? Valeu, mãe. Você é top. Já quando eu tenho que gravar uma cena, é mais complicado. Porque, tipo, eu tenho que botar, pegar uma cadeira, botar um puff em cima, um banco, como você quiser chamar. Botar todos esses livros daqui e botar essa caixa aqui que, tipo, minha mãe vende picolé, bolo de potes, esse negócio. Aí, aqui em cima, eu boto o caderno, encosto o celular e boto o controle aqui que é pro celular não cair. E aí, tipo, a visão que eu tenho é essa daqui, ó. Aí, é assim que eu gravo minhas cenas, mano. Todas as cenas que vocês veem, é assim, ó. Constante de coisa empilhada. E a meta pra parte 2 desse vídeo é 30 likes, mano. Esse vídeo bater 30 likes, tipo, daqui a pouco já vai tá saindo a parte 2. Mas, bom, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo novo. Vídeo todas as quintas e sábado, às meio-dia, né? Tipo, agora vai sair mais cedo os vídeos. E, mano, uma novidade aí, ó. Talvez, talvez. Só, tipo, assim, talvez. Assim, se vocês deixarem muito like nos vídeos. Sabe, talvez. Só, talvez. Não vai se iludindo, não. Porque eu não quero iludir ninguém, não. Talvez eu volte a postar 3 vídeos por semana como era no começo. Tá, tá bom. Já falei demais, já falei demais. Mas, bom, mano, compartilha esse vídeo. Compartilha muito, mano. Se você puder, compartilha pra pelo menos um amigo, mano. Compartilha pra pelo menos um amigo. Mas foi isso. Até a próxima. Falou, falou e fui.